Bora lá fazer um slime caseiro? Você pode fazer para brincar com as crianças, pode fazer para vender. Os ingredientes são cola, amido de milho, bórax ou água boricada. Vamos lá! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer slime caseiro, bem legal, bem baratinho, bem facinho de fazer. Vem com a gente que eu vou mostrar. Já peço para você deixar aí o seu joinha, se inscreva no canal, dá aquele apoio que a gente vai ficar muito feliz com a sua vinda. Deixe aí o seu comentário, se você gostou, se você faz, se você já fez. Enfim, a gente está aí para se ajudar. Assista o vídeo mais um pouquinho, que é para a gente poder ter qualidade nos nossos vídeos, na nossa métrica, para que a gente possa crescer juntos. Conto com você! Um abraço e fique no vídeo mais um pouquinho, acompanhe até o final. E veja aí, porque dessa receita ainda dá para fazer massinha, gente, aquelas massinhas soft. E veja aí, gente, eu vou deixar aqui, gente, eu vou deixar. E veja aí, gente, eu vou deixar aqui. E veja aí, gente, eu vou deixar aqui. E veja aí, gente, eu vou deixar aqui.